Vou logo avisar que é 5 minutos, viu? Vai querer ver meu vídeo? Hoje eu tô de parabéns. Tô de parabéns, é. Se eu tô de parabéns hoje, 10 milhões de visualizações, eu mereço 5 minutos de vídeo, galerinha. Não mereço? Mereço. Tô muito feliz, galerinha. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu não posso retribuir. Só Jesus pode retribuir uma graça desse tamanho. Que Jesus abençoe vocês, que Jesus ilumine a vida de vocês, dê saúde e dê emprego a vocês. E que vocês cresçam no quai. Igual eu cresci. Porque eu era ruim, galerinha, viu? Eu era ruim, não era boa, não. O povo não curtia meus vídeos, não, galerinha. Só faltava me matar pra fazer vídeos. E ninguém curtia. Mas eu sou... Foi o que eu falei pra vocês que eu sou perseverante. Eu sou perseverante. Eu sou insistente, persistente, perseverante. E sou objetiva. Quando eu quero uma coisa, o meu objetivo, eu vou alcançar. Eu só não quero impossível. Mas eu queria crescer no quai. Eu queria fazer que o meu trabalho crescesse no quai. E eu consegui. Por que vocês não fazem o mesmo? Insiste, persiste, seja perseverante. Faz vídeos no quai. Faz assim, vai fazendo vídeos. Sem se preocupar. Eu fui fazendo, pessoal. Fazia. Todo dia eu fazia vídeos. Porque era o meu objetivo. Se é meu objetivo, quem é que vai tirar de mim? Eu sou perseverante, eu sou insistente, eu sou chata. Quando eu quero uma coisa, eu vou mesmo. Então eu quis chegar a esses 10 milhões. Isso aí é porque eu trabalhei, pessoal. Eu fiz por onde? Hoje eu tô sendo reconhecida pelo meu trabalho. É, não é dinheiro, não. Gratidão, galerinha. Tem uma coisa que se chama gratidão. Carinho, abraço, amigos. Eu tenho no quai. Nunca tive essa quantidade de amigos em canto nenhum. Um beijo grande pra vocês. Quem sou eu pra agradecer? Não posso, não posso agradecer. Tô muito feliz, galerinha. Muito feliz, muito feliz. Eu quero que Deus abençoe vocês grandemente. E abençoe, me abençoe também, né, galerinha. Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu vou estar viva fazendo vídeo, mas no dia que eu for embora, vai ficar minha lembrança. Em todos os lugares. Porque eu tô muito conhecida. 10 milhões, não é todo dia que se comemora 10 milhões de visualizações de vídeos, não. Eu tô fazendo sucesso direto, pessoal. Eu tô pela nuna vez no ranking. 9 semanas seguidas no ranking, pessoal. Direto. Com vídeos que eu tô aí batendo um milhão. Tem um vídeo lá na ponta que vai completar um milhão de curtidas. Um vídeo só. Então, pessoal, eu tô fazendo sucesso. Eu não esperava por esse sucesso. Eu comecei a fazer vídeos. Eu era muito ruim, pessoal. Eu não sabia nem olhar na câmera do quai. Não sabia, galerinha. Por isso que eu incentivo vocês a fazer vídeos. Porque assim como eu tô comemorando hoje 10 milhões de visualizações de vídeos. 10 milhões. Vocês podem também. Pode. Porque tem muita gente aí que tem 3 milhões. Que tem 3 milhões de seguidores. Gente simples. 3 milhões de seguidores. Agora, seguidores, eu só tenho 100 mil, 117 mil. E 10 milhões de visualizações. Então, pessoal, eu tô crescendo. Eu entrei aí no quai no dia 21 de julho de 2021. Tava muito decepcionada. Entrei aí. Porque eu tava com raiva da vida, de tudo. Tava triste. Tava chorando. Tava decepcionada com muita coisa. Mas as coisas tavam ruins. Tava, minha vida tava um saco. Porque tava vazia. Eu queria fazer algo que eu gostasse. E eu entrei no quai. E comecei a fazer vídeos. E eu amo fazer vídeos no quai. Eu adoro isso aqui. Adoro, adoro. Já tentei sair, não consigo. Então, eu tô passando aqui pra falar pra vocês. O meu amor que é grande aqui pelo quai. Por vocês. Pelo meu trabalho. Pelo que eu faço. Pelo incentivo que eu dou a vocês. De beleza. De saúde. Pessoal, vamos envelhecer com saúde, galerinha. Vocês não tá vendo aqui? Eu com 55 anos. Mãe de 5 filhos. Eu já fiz cirurgia de mioma. Já fiz vários tratamentos de saúde. Tô aqui, pessoal. Eu tô feliz. Eu tô linda. Eu tô com saúde. Eu superei muitas coisas, pessoal. Me recuperei de tudo. Só tô tomando remédio pra pressão alta. Pessoal, eu tô bem, pessoal. A dieta vale a pena, pessoal. Vamos me seguir. Vamos fazer dieta. Vamos fazer caminhada. Vamos ser positivos. Vamos abraçar os amigos. Vamos fazer vídeos na câmera do quai. Pra fazer sucesso. Só faz sucesso fazendo os vídeos. Todos os vídeos de vocês fazem na câmera do quai. Isso. Aprende. A gente começa a se olhar. Começa a se ver. Aí tem embelezamento, pessoal. Eu não tô usando, mas aí tem embelezamento. Vocês podem usar. Vocês podem fazer os efeitos que vocês quiserem. Vamos fazer vídeos. Pra o próximo vencedor é você. O próximo que vai tá comemorando aqui visualizações de vídeo é você. É isso. Acredite. Acredito que eu era ruim. Não era boa, não. Meus vídeos eram péssimos. Eu não sabia nem olhar na câmera. Não tô cheguei a 10 milhões de visualizações. Você também pode, amigo. Você também pode. Viu? Beijo. Muito obrigada. Uai. Seu app de vídeos curtos.